E aí galera beleza seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GST Tutoriais galera no vídeo de hoje trago aqui para vocês mais uma dica e dessa vez a pedido de um amigo aí né no inscrito que ele comentou aí um vídeo recente de como está expulsando bloqueando ou derrubando invasores da sua rede wi-fi né sem root porque esse método era com root então amigo vamos lá para o procedimento aqui você tem que prestar bastante atenção beleza então você tem que ter um um você tem que ter aí um navegador de sua preferência no meu caso aqui é o ursa browse claro caso você não queira a sua é o seu navegador preferencial aí padrão aí do seu celular baixe esse que tá na descrição beleza e também esse thing para que a gente tá aqui é fazendo a check-in aqui fazendo uma varredura então bora lá vamos abrir primeiro o thing para que serve o thing galera para que serve né thing é para você identificar quais aparelhos que estão conectados na sua rede wi-fi você não vai saber quem é ainda mas eu sei aqui porque eu botei um nome porque eu peguei de cada um né peguei de cada um é cada um o celular deles fui vendo o endereço do mac aqui ó o endereço do mac tá aqui bem aqui apagado né eu fui fui anotando aqui ó como vocês podem ver aí ó tem emerson tem gliciane tem dedé tem nego mano e tal é eu anoto para saber quem é que tá conectado senão vou brincar vou bloqueando a pessoa sem saber né e a pessoa vem diz que tá bloqueado por quê porque não soube então tem que botar o nome então galera antes de você bloquear a pessoa que não seja da sua família você pega cada celular da pessoa você pega cada celular vai procurando o endereço mac e vai anotando aqui ó como vocês podem ver aqui né tem aqui ó 50 55 27 e tal beleza você tem que pegar aí a pessoa tem que pegar o celular da pessoa e adicionar esse endereço mac aqui para você não bloquear a pessoa errada então bora lá primeiro assim vou fingir que eu tô bloqueando a pessoa né vou pegar para você botar o nome da pessoa você clica e aqui ó bota o nome da pessoa digita o nome aí tá 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 aí você digita o nome aí dá um pronto tal né para você não para você não bloquear a pessoa da sua família então já tá já tá já tá com o nome já né para identificar então você vai saber quem é que tá conectado na sua rede wi-fi que é da sua família caso não é não seja você vai bloquear a pessoa assim ó desculpe aí o barulho do cachorro tá se vocês estão ouvindo aí desculpe depois que você pegar o endereço do mac e cada pessoa da sua família talvez não vai bloquear de jeito nenhum que é da sua família você vai bloquear aquela pessoa que estão invadindo né então você vem aqui o navegador sebrause vamos lá você digita aí o seguinte número que é do seu roteador o meu já tá aqui ó vai depender de cada roteador né o meu entelbrás já tá aqui ó 192.168.2.1 vamos lá clicar o meu que vai pedir aqui acesso né e eu vou dar um corte aí e pronto galera está aqui já dentro do roteador beleza tá aqui dentro do roteador e vocês vão vem aqui você tem que vir aqui agora você vem aqui deixa eu ver você vem aqui ó wireless beleza wireless você vem aqui no nome controle de acesso ó eita eu errei aqui peraí e você clica aqui em controle de acesso e tá aqui galera é aqui que você vai é aqui que você vai bloquear pessoa bloquear o invasor você lembra que eu disse lá no naquele aplicativo você tem que pegar o endereço mac ó vem aqui ó o parque não você vai ver se vem aqui né você você sabe o que eu falei né que eu disse que tem o nome de cada pessoa que que eu conheço que é da família e tal eu não vou bloquear não vou bloquear vou bloquear vou bloquear vou bloquear aquela pessoa que não tá o nome aqui né que tá o nome assim mobile tal e tal você vai e veja o endereço mac vou dar um exemplo aqui o endereço mac tipo o endereço mac é isso aqui ó o endereço mac 555 tal e tal e tal é cada letra tem que ser maiúscula beleza maiúscula tem que colocar maiúscula senão não vai dar certo você tem que pegar memorizar esses números com letras e colar aqui ó colar aqui ó cada quadradozinho desse é é a letra em número ou ou números ou letras tanto faz aí depende do do mac da pessoa e do celular da pessoa tipo aqui ó já tá aqui bloqueado as pessoas ó descer descer dois pontinhos ob dois pontinhos 34 assim vai feito isso galera você aperta o nome adicionar aí vem para cá para essa lista eu clico em salvar beleza mas antes você tem que deixar aqui ó negar negar beleza o nome aqui negar você clica aqui ó aí você tem que apertar aqui o nome negar deixar deixar aqui é marcado negar então depois que ter feito isso clica em salvar aí vai salvar aqui na lista aí você vai deixar bloquear a pessoa a pessoa já tá bloqueado não vai ter acesso a nada mais então é isso galera se você não entendeu deixa deixa nos comentários que eu vou falar beleza nos comentários lá para vocês me sigam nas redes sociais aí que vai estar sempre embaixo aí é o instagram eu uso mais o instagram e a página do facebook beleza tá aí na descrição caso você tenha dúvidas que não entendeu então vou explicar bem direitinho lá beleza então é isso aí galera é isso aí esse é um metro sem root espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like beleza me desculpe pela enrolagem aqui né desculpe e também os cachorros que estão tava latindo aí mas é isso aí tô trazendo aqui o que eu posso o máximo que eu posso então é isso aí se gostou deixe seu like seu comentário caso você não seja inscrito se inscreva para acompanhar os próximos vídeos eu fico por aqui e fico todos com Deus e até a próxima fui e aí